Quando for colocar o bloqueio do diferencial, que vamos falar dele agora, né, tem bloqueio, tem, tem bloqueio, guerreiros, eu vou te mostrar agora isso aqui, olha que beleza, olha lá, olha só, sistema 4WD de torque ativo, olha que interessante, O sistema 4WD, controle de torque ativo, controla o torque do motor que é aplicado às rodas traseiras, conforme as condições de condução e as condições da estrada, quando as condições de condução do veículo forem estáveis, como dirigir em linha reta, o torque do motor será aplicado somente às rodas dianteiras. Então, guerreiros, a RAV4 tem tração integral, só que quando o veículo, o sistema, eletronicamente, ele descobre, ou detecta, ou julga que o veículo está em linha reta e não necessita das rodas traseiras, ele a desliga automaticamente para gerar economia de combustível, de pneu e do próprio sistema 4x4, não é isso? Muito bem. Olha aqui, guerreiros, interessante, ó. Interruptor do sistema de tração nas 4 rodas, olha ele ali, ele aqui, ó. Quando o veículo, olha só, vamos lá, quando o veículo for dirigido em superfícies instáveis, como sob areia, pedrisco ou neve profunda, ou subido atolar, pressionar o interruptor do sistema de tração nas 4 rodas. Isso irá garantir a aplicação do torque do motor às 4 rodas. Quando o interruptor do sistema de tração nas 4 rodas for pressionado, a luz indicadora do sistema de tração nas 4 rodas irá piscar duas vezes e permanecerá acesa até que a utilização da tração seja cancelada. Para cancelar o sistema de tração nas 4 rodas, pressione novamente o interruptor e a luz indicadora do sistema de tração nas 4 rodas se apagará. Interessante, né? Muito bem. Deixa eu falar para vocês aqui uma dica que eu já falei em vídeo. Estamos falando de um veículo com tração integral, certo? E aí o pessoal fica cismando que hoje em dia você pode andar correndo com tração 4x4. Vocês viram já que esse próprio veículo aqui, quando o veículo está em condições mais seguras, ele desliga a tração das rodas traseiras, certo? Mantendo a dianteira. E o bloqueio do diferencial, olha isso aqui. Quando a velocidade do veículo exceder 40 km por hora, o sistema de tração nas 4 rodas será cancelado automaticamente. O indicador do sistema de tração nas 4 rodas irá acender durante alguns segundos quando a chave de inição for posicionada em ON. Se o indicador não acender quando a chave de inição for pressionada em ON ou quando o interruptor do sistema de tração nas 4 rodas for pressionado, consulte um autorizado da Toyota. Beleza. Guerreiro, você lembra que eu falei para vocês já que o sistema 4x4 é um sistema voltado a usar devagar em situações específicas de risco de atoleiro? Não é para ficar brincando que você vai ter um desgaste anormal, gratuito, sem necessidade. Olha só. Aqui em cima de 40 km por hora, um veículo com tração integral, o bloqueio é desligado. Então, gente, entenda isso. Esse negócio de internet que fala que você pode usar tração 4x4 a 80, 100 km por hora, não faz. Vai forçar o seu veículo. Beleza. Esse aqui já desliga automaticamente. É o bloqueio diferencial, é um sistema de uso brutal mesmo. Eu entendo. Mas, de forma geral, o 4x4 é um sistema voltado para usar devagar. Beleza? Muito bem. É verdade. Olha o que eu já ensinei para vocês aqui. Use o sistema de tração nas 4 rodas somente quando dirigir em risco ou regadil que provoquem o partimento das rodas, como sob areia, terra, pedrissa, quando é profunda, ou subindo atolar. Após usar o sistema de tração nas 4 rodas, para obter tração, cancela o sistema. Usar o sistema de tração nas 4 rodas em outras condições poderá resultar em danos ao sistema de tração. Gente, eu já falei para vocês. Vai usar a tração do seu veículo periodicamente no 4x4? Você faz o quê? Você procura a estrada de chão na sua cidade e liga lá. Se você ficar ligando no asfalto, você vai estragar o 4x4 do seu veículo. Eu já disse isso para vocês. Eu já falei isso. Eu já falei, usa periodicamente e vai com a estrada de chão, de terra, toleiro, enfim. Não liga no asfalto. Ah, não é tração integral, pode usar no asfalto. Tá, esse veículo aqui é tração integral e não pode. Quer teimar, Juninho? Não sei. Aí, guerreiros, está aqui a forma que ele funciona, né? A advertência, tal, a forma de usar e tudo. Beleza, guerreiros? Show de bola? Então, guerreiros, desta maneira, eu já mostrei isso aqui. Desta maneira, a gente está aqui, como eu falei para vocês, leiam o manual dos seus veículos. Está tudo o que vocês precisam aqui, entendeu? Todo o restante que vem depois, você consegue lendo o manual. Eu acho que esses manuals tem no site das marcas em PDF. Show de bola? Show de bola, aí vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o cockpit ali e a gente vai ligar o lock ali do diferencial para vocês verem o funcionamento. Isso vocês querem ver, né? Eu sei, eu sei. Vamos lá, então. Como vocês viram, começou o show ver, beleza? Vamos lá. Recapitulando o que a gente estava dizendo, guerreiros, o que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó. Primeira coisa, recapitulando a quilometragem. Eu falei 170 mil? Não, está com 138,762. Beleza? Olha lá. Aí, guerreiros, você dá a partida no veículo. Certo? Graças a Deus. Dois segundos ela já desligou. Está piscando somente a luz do cinto de segurança ali e a do freio de mão. Beleza. Comente essas duas. Certo? Muito bem. Aí, guerreiros, a gente falou do lock. Aí, você vem aqui no botão lock e você aperta ele. Eu vou filmar lá a minha mão. E olha o painel lá. Olha lá no painel, lá no ar. Olha lá. Olha lá. Lembra do detalhe que o painel falou? Vai piscar por duas vezes e permanecer acesa? Então, vamos de novo, ó. Desliga. Ó, só desligou. Certo? A gente vai ligar. Olha lá. Piscou duas vezes e significa que está ligado o lock. Lembrando, ele só funciona até 40 km por hora. Aí, você vem no veículo aqui e olha só. Está no P, que é de parado. Eu vou desligar aqui o lock agora. Certo? Ó, desliguei o lock. E olha aqui. P de parado. Aí, você engatou o R. Ele já sinaliza ali no painel o R. Olha lá. Ó, vou pôr no P, ó. Aí, vai no R. Olha lá. Ficou preto em volta do R, ó. N de neutro e B de drive. Certo? E olha lá. Aí, você colocou, ó. Ele veio para cá, ó. Aí, você coloca na terceira marcha ali que a gente viu. Freio motor. Terceira marcha. Aí, já aponta no painel terceira. E depois fica o 2 e o L. Olha lá. L. Freio motor severo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o cambiamento que a gente viu até no começo do vídeo. Vamos lá. Tá no P, onde tem que andar. R de ré. N de neutro. D de drive. Onde você vai dirigir aqui. Primeiro freio motor é a terceira. Que você manda para a esquerda aqui para o seu lado, ó. Terceira. Aí, daqui você desce para a segunda. E depois você volta de novo para a direita, para o L. Beleza? Tração. Na minha dica do Letão. Vai bloquear aqui o diferencial? Coloca no máximo aqui. Ou no L. Ou no 2. No máximo. Porque você não pode usar bloqueio diferencial com o carro andando rápido. Não pode. É para andar devagar. É um sistema que é feito para andar devagar. Já mostrei para vocês. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Gostaram desse vídeo aí? Show de bola? Então, essa é a forma de usar o lock da Rave 4. E o carro automático dela. Beleza? Vamos entrar lá dentro agora. Vamos encerrar o vídeo. E correr para o abraço.